Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, mais uma semana. Se você está me ouvindo, se você está conseguindo me ver, me ouvir, deixa aí o seu comentário para mim, deixa aí o seu like já, se você está chegando agora, já se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. Hoje teremos um tema aqui um pouco mais agressivo, falaremos aí sobre como você pode sair da pobreza e criar múltiplas fontes de renda, vamos conversar um pouquinho sobre isso, talvez para quem já me acompanha um pouco mais de tempo, onde a gente fala sobre investimentos, talvez já não faça mais tanto sentido a gente falar sobre isso, mas o tema hoje talvez é, se você já me acompanha, para que você envie esse vídeo para alguém, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém ou se você recebeu esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, gravado depois ou aqui no ao vivo também, você não me conhece, então talvez faça sentido para você também esse conteúdo, quero, vamos falar um pouquinho sobre sair da pobreza, vamos conversar um pouquinho sobre lidar com dinheiro, vou contar um pouco da minha história aí para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, então já aproveito aí já para pedir para você deixar o seu like e se inscrever, tá? Bom, para quem já me conhece aí há um pouco mais de tempo, para quem conhece um pouco mais da minha história, para quem sabe aí um pouco mais de quem eu sou, sabe que, né? Diferente do que as pessoas dizem na internet, eu não sou herdeiro, né? Eu não herdei o meu patrimônio, o dinheiro que eu tenho de investimento, o dinheiro que eu invisto não vem dos meus pais, né? Eu não sou um herdeiro, não tenho nada contra, mas, né? Eu, o dinheiro que eu fiz veio realmente de mim, né? Veio realmente daquilo que eu fiz, então, e eu me orgulho disso, me orgulho muito da minha história, e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês aqui, eu até achei umas fotos aqui para a gente começar antes da gente entrar nessa questão e por que eu estou falando sobre isso, né? Eu estou falando sobre isso porque às vezes as pessoas vão dizer, pô, mas você está falando sobre pobreza e tal, mas você nunca foi, você, sabe? Então, eu quis iniciar falando um pouquinho sobre isso, contando um pouco de algumas coisas que eu passei para que vocês entendam o que eu tenho aqui, né? Um local de fala para a gente falar sobre isso aqui, não sou a pessoa que passou fome, né? Meus pais aí sempre tiveram condições de colocar comida na mesa, de dar ali para a gente, né? Uma casa, uma boa escola, mas eu não era a pessoa aí que tinha o videogame, que tinha sempre a bicicleta, que ganhei carro aos meus 18 anos, não, né? Eu sempre tive um salário baixo, me casei muito cedo e, enfim, eu até encontrei umas fotos aqui para a gente iniciar isso aqui. Quem me acompanha mais tempo, acho que essas fotos nunca viu, são fotos que eu encontrei aí. Essa primeira aqui é eu e a Georgia, quando eu trabalhava como DJ, quando eu fazia ali os meus bicos de DJ, né? Eu aqui e a Georgia comigo, aqui tem outra que é só eu, sozinho, né? Trabalhando com o meu CDJ na época, que não era nem meu, era um CDJ emprestado ali e o meu do Poçante, né? Na época que era um Uno aí, 91, depois desse Uno eu fui para um Palio 97, depois eu fui para um Logan 2004 e eu fiquei com esse Logan até 2019, se eu não me engano, ou 2020. Essas fotos aqui foram muito difíceis de achar, eu achei basicamente na sorte. Bom, eu casei muito cedo, como eu falei, quando eu casei, eu saí da casa dos meus pais, então eu saí do que eu tinha, né? Eu tinha ali uma casa, tinha comida, tinha tudo na casa dos meus pais, quando eu saía eu não tinha nada, né? A gente, eu já investia, na época eu casei muito cedo, então eu casei com meus 20 anos, então eu já investia, eu tinha, mas ainda era muito pequeno, tinha quase nada ali e quando a gente decidiu casar, a gente teve várias reviravoltas ali na vida, enfim, a gente foi morar fora do Brasil, a gente fez muita coisa e assim, sempre sem dinheiro, tentando levantar a grana, tentando investir, tentando melhorar de vida, trocar de carro. A gente morou num dos piores bairros aqui da cidade durante muito tempo, o bairro assim, que você ia, eu tinha que dormir com um olho aberto e outro fechado, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Era sempre um nervoso, a Jorge estava grata na época, então a gente passou por bastante coisa, né? A gente passou por bastante coisa. Quem me vê aqui no YouTube, e por isso que eu falei, assim, algumas pessoas falam, é, deram e tal, porque eu sempre falei que meu pai teve uma loja, tem uma loja de autopeça desde sempre, mas não é uma loja grande, é uma lojinha de autopeça, autopeça por muito tempo, ela ainda existe, sustentou a gente, pagou os nossos estudos, mas não é uma loja com vários funcionários, é uma pequena loja aqui na cidade. E por que eu estou falando sobre isso, né? Porque para a gente falar sobre sair da pobreza, eu preciso dizer para vocês aquilo que eu fiz. Houve uma virada de chave que fez eu, né, assim, parar de patinar e ir para o lado que eu acho que foi o lado correto, né? Que é o lado ali de você estar tranquilo financeiramente. Pô, eu já, assim, incansáveis noites sem conseguir dormir, pensando, pô, como é que eu vou pagar a conta amanhã, como é que eu vou comprar carne, como é que, sabe, contando moeda mesmo. Para quem já me acompanha, já ouviu a história de que quando eu soube que eu seria pai, eu não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde para minha filha e custava R$90,00 na época. Eu não tinha, não existia, esse dinheiro era impossível, assim. Quando eu soube, tanto que quando eu soube que eu teria a Olivia, que é a minha filha mais velha, a Jorge, ela chorou muito na hora de me contar, porque ela não sabia como me contar, né? Ela foi me contar muito preocupada como seria a minha reação, porque a gente estava numa fase financeira, assim, que era impossível se ter um filho, né? Impossível. E aí eu sempre contei essa história, não entrando em tantos detalhes assim, mas eu sempre falo que a minha virada de chave foi aí. A virada de chave que eu tive foi quando eu soube que seria pai e eu não tinha dinheiro para ser pai, eu não tinha dinheiro, não tinha, né? Eu não tinha dinheiro para pagar qualquer coisa para minha filha e ali, a partir dali, foi quando a minha chave virou, né? Mas essa chave foi só mental, psicológica, né? Eu falei, olha, eu preciso fazer, sabe? Ali foi isso. Eu lembro, meus pais, a gente estava na praia e a Jorge me contou, eu fiquei sem chão, assim. Eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha saída, enfim. E eu estou contando tudo isso para que vocês entendam que o que eu vou falar aqui não é papo, não é realmente eu passei e realmente essas mudanças fizeram sentido para mim e talvez vai fazer sentido para você. Inclusive, né? São mudanças que se você executar, se você colocar em prática, se você estiver passando pelo mesmo ou se você, né? Pô, conhece alguém que está passando pelo mesmo, se você começar a executar isso e colocar isso na sua mente e realmente fazer o máximo para executar, a sua vida vai mudar muito rápido. A sua vida vai mudar muito rápido, tá? Porque a finança, dinheiro, está ligado com todo o resto da nossa vida. Então, essa é a primeira parada que eu quero que vocês entendam. tudo, né? O dinheiro, ele está ligado ao nosso psicológico, ele está ligado ao quanto você vai estar bem de saúde, ele está ligado à sua autoestima, ele está ligado a se você é feliz ou não durante o seu dia, ele está ligado a você acordar com vontade de acordar ou não, ele está ligado com tudo. Então, assim, se você tem uma vida financeira estável, naturalmente toda a sua vida se torna estável, né? Então, quando você tem uma vida financeira ferrada, pô, o seu casamento é uma merda, os seus relacionamentos com outras pessoas são uma merda, você vai ter amigos, mas não são aqueles amigos, não são pessoas que você pode confiar muito. Geralmente, você está no fundo do poço geral, assim, porque te faltar dinheiro, essa pressão de que, pô, eu não tenho como comprar comida amanhã, ou eu vou ter que, ou tirar, sei lá, para o ímpar para ver qual boleto vai pagar, né? Essa sensação é uma das piores coisas que existem, né? Eu, inclusive, essa foto do Uno aqui, que eu mostrei para vocês, é de um dia que roubaram esse carro. Pô, eu já não tinha nada ferrado e ainda me roubaram o carro. Então, assim, quando a coisa está ruim, está ruim em geral, né? E eu queria, e eu quero trazer isso, expor isso aqui, talvez eu nunca mais vá falar sobre isso, mas é exatamente porque eu acho que é importante a gente falar sobre. O que que, qual foi a coisa que virou na minha cabeça? Qual foi a coisa que, é... Ah, e um detalhe importante, né? Às vezes eu falo aqui que eu sou economista, eu sou mesmo, eu não me formei nos meus 18 anos, tá? Eu me formei quando eu tinha condições para me formar. Então, eu fui me formar muito tarde, eu fui me formar bem depois disso tudo, tá? Depois que a gente já estava, assim, depois que eu já tinha uma filha, depois que as coisas já estavam melhores, tá? Então, a minha faculdade não veio aos meus 18 anos, eu não fui seguir essa linha naquela época, não era o que eu queria, porque eu sempre tive essa noção, eu sempre quis empreender, eu sempre tive isso desde sempre. Então, eu não pensava em fazer faculdade. Então, quando eu falo que eu falo que eu fiz faculdade, e realmente eu fiz, isso veio muito depois, isso fez parte da minha história muito depois, tá? Então, o que eu queria falar hoje, né? Eu acho que uma coisa que, para a gente que investe, para alguém que investe, é talvez comum, mas para alguém que está vivendo isso que eu contei, não é tão comum, até porque é difícil de você não visualizar, mas eu acho que sair da situação que você está é você ter mais ativos que passivos. Eu acho que você entender isso aqui vai fazer a sua vida financeira explodir. Talvez você vai dizer, pô, Rodrigo, mas você vai falar só sobre isso, né? Isso aí eu já conheço. Calma, calma que você vai entender onde eu quero chegar. A questão de ativos e passivos é você ter mais coisas que te dão dinheiro do que te tiram dinheiro. Quando a gente está na merda, né? Vamos usar esse termo. Quando a gente está nessa situação ruim, quando a gente está numa situação ruim, quando financeiramente as coisas não estão indo bem, tudo, tudo vai fazer com que você perca mais dinheiro, né? Você vai ter que atrasar boleto e aí você vai pagar mais juros, você não vai conseguir comprar as coisas porque você não tem crédito, você não vai... o carro estragou e você vai andar com ele estragado porque você não tem dinheiro para arrumar, a sua roupa rasgou e você talvez vai ter que consertar ou vai ter que andar com ela rasgada porque você não tem o que fazer. Você vai no mercado, você não come bem, você não consegue, sei lá, sair com a sua esposa ou sair com a sua namorada, você não consegue dar um presente de Natal, chega a Páscoa, você não consegue comprar um ovo de Páscoa para o seu filho. Então, várias situações, né? Pioram a situação de quem está sem dinheiro. Então, quando você está sem dinheiro, todo o resto começa a aumentar esse problema e tudo vira uma bola de neve. E isso a gente chama de passivo, né? Passivo é tudo aquilo que te tira dinheiro. Quando a gente fala sobre passivo, a gente fala, por exemplo, de um carro, a gente fala, por exemplo, da sua casa, da sua própria casa, a gente fala aqui, por exemplo, de um celular, certo? Por quê? São coisas que te tiram dinheiro, são coisas que vão sempre precisar de mais dinheiro. O carro você vai ter que arrumar, a casa você vai ter que fazer reforma, o celular quebrou uma tela, bota crédito, enfim, isso é passivo. E o pobre, quando você está na situação de pobreza, quando você está numa situação ruim, o que a gente mais faz é acumular passivo. Por quê? E eu entendo isso, eu entendo, né? Porque a pessoa já está toda ferrada, ela já está com a vida toda ferrada e tudo que ela quer é um respiro, sabe? Tudo que ela quer é, pô, eu quero ter um carro legal. Ah, pô, as pessoas falam, não compra carro. Pô, mas eu queria ter um carro legal. A minha vida já é tão merda, por que eu não posso ter um carro? Por que eu não posso ter pelo menos isso? Para me dar um ar, para eu poder sair no final de semana? São todos, é tudo questão de escolha. Você pode, você pode pegar o dinheiro que você iria usar para guardar e comprar um carro, comprar uma moto. Você pode, né? Cada um com a sua, cada escolha uma sentença, né? Então, assim, você até pode fazer isso, só que você vai sempre se atolar mais em dívida, se você não conseguir ganhar mais dinheiro. Então, se você ganha mil reais por mês e você gasta 700 e você adiciona mais um carro que vai te gerar um custo aí de mais 300 por mês, acabou. Agora, ou você trabalha mais para conseguir mais dinheiro ou simplesmente você vai chegar uma hora que vai, o custo aqui que era de 300 no mês vai para 800, porque você precisa trocar um óleo, precisa trocar uma correia e você não tem dinheiro, porque você está gastando já o extremo do que você tem. Então, isso são passivos. E a gente, quando está em uma situação mais complexa, a gente acaba querendo viver um pouco mais de aparência. E, entenda, quando eu falo viver um pouco mais de aparência, não é pela maldade, sabe? Ah, você está vivendo de aparência. É mais pelo que eu falei, assim. Você está tão ferrado que é, tipo assim, pô, isso aqui eu queria, sabe? Eu queria ter um celular legal, eu queria ir em uma festa. Pô, eu queria. Você, pô, a minha semana está uma merda, eu quero ir em uma festa, eu quero gastar, né? Só que é aqui que vira, é aqui que é onde você precisa entender. Você está na merda, você está na pior situação que existe, você está numa situação onde a única saída é você definir, você escolher sair disso aqui. E é aqui que começa a gerar polêmica. Por quê? Qualquer um consegue sair, né? Qualquer um consegue sair aqui, né? O cocôzinho aqui. Qualquer um consegue sair. Qualquer um. Qualquer um consegue. Só que nem todos vão ter força o suficiente para sair. Qualquer um que queira colocar força, que decida sair, consegue sair. Só que, às vezes, a gente está tão envolto com a nossa situação que as coisas se tornam mais complexas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. E aqui, eu falo muito de situação para situação. Quando eu e a minha esposa, a gente decidiu casar, a gente decidiu que a gente ia para fora, né? A gente decidiu que a gente ia morar fora para fazer dinheiro, enfim. Deu tudo errado, né? A gente voltou. Não tinha dinheiro para voltar. Quem pagou a nossa passagem de volta foi o meu sogro, né? A gente fez uma quantia de dinheiro lá, mas, assim, pagamos coisas básicas para vir para cá, mas a gente não tinha nem dinheiro para vir. Só que foi uma decisão nossa. Quando a gente foi, quando a gente voltou, quando a gente chegou aqui, ah, eu poderia morar num apartamento melhor, eu poderia morar numa casinha ali no bairro melhorzinho, né? Não tinha essa situação. Não existia isso. Eu não tinha como fazer isso. Eu precisava pegar aquilo que eu conseguia pagar. E eu só conseguia pagar um bairro ruim, que não era seguro, e que eu tinha que deixar a minha esposa sozinha grávida lá. Então, naquele momento, o estralo que me deu é eu preciso sair daqui. É fácil? Não. Porque, como eu falei, você está envolto, você está coberto, né? Você está numa situação onde, tipo assim, você não consegue mais respirar, e você não vê saída. Você não vê saída. O que foi, assim, a tomada de decisão? Primeira coisa é decidir, né? Primeira coisa é definir. Eu acho que se você está vendo essa live aqui, talvez aqui tenha alguns que me seguem, talvez alguém que está chegando depois, você está buscando, está pesquisando sobre isso, já mostra que talvez você quer sair dessa situação. Já mostra que talvez você quer sair de uma situação que você está. Já vou te dizer que não é fácil, só que é possível, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, foi a coisa básica que todo mundo faz, que é planilhar, né? Eu sentei sozinho, tá? Porque eu sempre fui, eu sempre tive muito isso, que era, que é, eu sempre assumi a responsabilidade. Eu sou um cara que eu sou muito fechado. Então, eu sempre assumi a responsabilidade. Sempre. Sempre. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu assumo a responsabilidade. Dificilmente eu deixo as pessoas fazerem algo por mim. Isso é um problema. não, mas funcionou para mim. Não sei por que que eu tenho isso, não sei. Mas esse sou eu, certo? Então, eu sempre fui assim. Eu sempre, beleza. Quando eu tinha filhos, quando eu tive minha filha, eu não quis, eu não joguei o peso para cima na minha esposa. Eu, eu falei, na minha cabeça eu sabia que eu ia resolver. De um jeito ou de outro. E eu sentei sozinho e eu comecei a listar o que que eu poderia fazer. O que que eu poderia fazer. Primeiro, eu coloquei tudo que eu tinha de dívida. Tudo. 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 Eu anotei tudo. Tudo que eu devia para quem que eu devia. A segunda coisa. Eu coloquei e aqui, aqui você pode dizer, ah, mas isso é errado. Enfim, como eu estou falando, quando a gente está na merda, assim, você só quer sair dela, certo? Com quem eu poderia pegar dinheiro? Tipo assim, com quem eu poderia pegar dinheiro? De preferência, que não precisasse com urgência desse dinheiro para que eu pudesse, talvez, quitar as minhas dívidas e sair dessa pior situação. Como eu poderia trabalhar mais? Certo? O que que eu poderia fazer? E por último, quais rendas gerar. Certo? Eu tinha dívidas, então eu precisava quitá-las. Então eu reuni todas elas, peguei todas elas, eu sabia exatamente o que que eu devia, eu anotei, eu falei, aqui é mil reais, aqui é isso, aqui é aquilo, eu tinha que pagar isso, eu tinha que pagar aquilo, eu coloquei tudo no papel. Parece coisa idiota, mas é preciso que você saiba como sair daquilo para então você recomeçar. A segunda coisa foi com quem eu poderia pegar dinheiro, porque se precisasse, eu iria pegar dinheiro com alguém, quitar essas dívidas e aí eu deveria só para uma pessoa a partir de agora. Preferência uma pessoa que talvez não tivesse a necessidade desse dinheiro no curto prazo, que eu poderia pagar pouquinho por mês. Eu, então, fiz isso, coloquei essa, coloquei essas duas listas, e aí eu comecei a pensar como que eu poderia trabalhar mais, porque a partir de então eu não tinha mais, eu precisava sustentar a minha casa, eu precisava sustentar a minha esposa, eu precisava sustentar a minha filha que estava nascendo, eu precisava de mais dinheiro para pagar essas coisas, porque a minha, a minha, a minha, o meu dinheiro ia para pagar as minhas dívidas para me recolocar de novo e eu precisava, então, gerar mais, trabalhar mais. Foi, então, que eu comecei, né, eu sou músico desde sempre, desde sempre não, sou músico desde os meus 14 anos, então, na época, eu sou, eu sou cristão, né, sou, sou cristão, então, a gente, na época, não tinha ninguém que fizesse festas de casamento, é, cristão, e não tinha DJ para festas de casamento, e na época, eu encontrei um amigo que alugava som e eu comecei a trabalhar com ele, inclusive, essas fotos aqui que eu tenho, a foto que eu mostrei para vocês, eu tocando, foi exatamente disso, né, eu, essa foto aqui, eu comecei a trabalhar com ele, é, carregando caixa de som, tipo assim, madrugadão, sabe, saia de casa domingo, saia de casa sábado à tarde, montava o casamento, ficava lá, dormia dentro do caminhão, três, quatro horas da manhã, a hora que a festa acabava, eu desmontava e domingo fazia isso de novo, era isso, e aí depois a gente começou a fazer festa de casamento cristão, eu via que a festa acabava muito cedo e não tinha um DJ, e eu falei, beleza, vou me especializar nisso, comecei a estudar, comecei a procurar como que eu fazia para ser DJ, eu já tocava, eu já ia nas baladas aí para trabalhar e eu comecei a ver com os caras como que eles faziam para tocar no CDJ ou pelo notebook, na época eu não tinha nenhum dos dois, e aí eu fiz amizade com o DJ da cidade e na época ele emprestou o CDJ, que era um DJ 2, era um DJ 1, eu acho, eu não lembro o nome exatamente, mas foi aí, então eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que fazer mais renda e eu tinha só 24 horas, então eu tinha que levantar mais dinheiro, tinha que faturar mais, só que eu tinha só 24 horas, e aí aquilo me acompanhava o tempo todo, como que eu posso fazer mais, como que eu posso fazer mais, como que eu posso fazer mais, porque eu tinha listado as minhas dívidas, eu tinha feito um plano de pagamento, comecei a conversar com quem eu devia, comecei a organizar a minha vida, tipo, eu vou poder te pagar tanto por mês, ou eu pagava um, depois pagava outro, pagava outro, e assim eu ia organizando, juntava um dinheiro, e aí eu comecei então a fazer essas festas, ganhar um pouquinho mais, ganhar um pouquinho mais, e aí aqui o que eu fiz? As dívidas, eu comecei a resolver com o meu salário, então o meu salário é direto para isso, e aí eu comecei a estudar sobre geração de renda, sobre ganhar mais, eu já investia, eu já conhecia um pouco do mercado, eu já tinha, eu já tinha conta, eu já tinha aberto conta, eu já estava investindo, só que assim, igual talvez a sua situação, sabe, tipo, investe, falta grana, usa reserva, sabe, essa mesma situação, mesma situação, mesma coisa, então às vezes tinha, às vezes não tinha, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a fazer festas e tal, eu comecei a ganhar esse dinheiro a mais, e aí a minha chave, a minha virada de chave foi essa, eu preciso parar de gerar dívida, eu preciso parar de gerar passivo, e eu preciso começar a ter ativos, eu preciso começar a ter coisas que vão me dar mais dinheiro, e não coisas que vão me tirar mais dinheiro, na época, falei para vocês, eu trabalhava com festa, certo, e as festas, tem aquelas caixas de som, sabe, que fica assim, que fica do lado do DJ, o DJ fica aqui, certo, e aí tem as caixas, tem as trilissas, certo, que é aquela que fica aqui, com os LEDs, assim, na época eu falei, pô, eu vou começar, eu vou comprar esses maquinários, e vou começar a alugar, porque os meus amigos faziam, só que a minha primeira ideia era essa, só que aí, como eu comecei a fazer esse negócio do DJ, eu não tinha mais tempo para sair e montar som, então o meu negócio virou para DJ, porque eu tinha, eu precisava trabalhar menos, eu fazia menos esforço, então eu meio que abandonei essa ideia aqui, e eu comecei a focar em investimento, por quê? Porque com investimento, eu não me estressava, sabe, eu não precisava ficar perdendo tempo, lembra do que eu falei, pô, o dia tinha 24 horas, e eu precisava gerar mais dinheiro, como o dia eu precisava, como eu precisava gerar mais dinheiro, eu pensava sempre, eu preciso gerar mais dinheiro, de uma forma que não dependa de mim, então foi quando eu comecei a investir, quando ali, eu já investi na verdade, quando eu amplifiquei, eu vou voltar só, porque fundos imobiliários, porque ações entrou bem depois, quando eu comecei a comprar fundos imobiliários, quando eu comecei a colocar dinheiro aqui, eu entendi que isso aqui era ativo, eu entendi que isso aqui era ativo, por quê? Porque isso aqui ia me gerar mais dinheiro todos os meses, certo? Então isso era ativo, muitas pessoas naquela época já se falavam, por exemplo, em construção de casa, apartamento, ah, compra um apartamento, meu pai me enchia o saco na época, pô, compra um apartamento, minha casa, minha vida, só que eu não tinha dinheiro, não tinha, só que não era uma coisa que eu falava com ele, não era um problema que eu colocava para ele, então até existia essa ideia, de comprar ou de investir em uma casa, lá para alugar, mas cara, não era a minha realidade, não era a minha realidade, eu não conseguia, eu não tinha dinheiro para fazer isso, então, mesmo que eu quisesse, eu abandonei isso aqui, e eu foquei tudo o que eu podia aqui, só que por quê? Porque quando eu comecei a investir, através de bolsa, era porque eu não queria ter que gastar tempo, que era precioso para mim ganhar dinheiro, para gerar mais dinheiro, sabe? Eu trabalhava, eu já tinha, eu já tinha a minha empresa, que era eu, que naquele momento era eu, eu por trás, já tinha um site ou outro ali, mas que ainda não me rendia nada, estava ali trabalhando como DJ, estava ali, tipo assim, era o meu negócio, né? Então, eu me especializava, eu estudava, aquilo que me dava mais dinheiro, né? E o dinheiro que eu ganhava aqui, eu jogava para cá, só que eu não queria perder tempo, para ganhar mais dinheiro, vocês entendem? Eu queria escalar, eu queria fazer uma escala, eu queria com que, eu queria fazer com que o meu dinheiro gerasse mais dinheiro, sem que eu tivesse que trabalhar mais, porque eu focava nisso aqui, eu focava nisso aqui, e deixava com que o meu dinheiro trabalhasse, essa era a minha ideia, era isso que eu ia fazer, porque eu já tinha estudado, já tinha lido, já tinha lido as revistas, já tinha aprendido o que eu precisava, só que diferente de hoje, naquela época eu não tinha tanta informação, então, o que que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, e vou começar a fazer com que o meu dinheiro, me gere mais dinheiro, é isso, eu preciso, eu preciso, né? Por isso que eu disse que é a virada de chave, eu preciso deixar de ter passivos, tá? E eu preciso ter ativos, eu preciso ter mais disso, e menos disso, eu preciso fazer com que o dinheiro que eu coloco lá, eu preciso juntar dinheiro de sobra, para esse dinheiro ficar parado, e esse dinheiro gerar mais dinheiro. Em resumo, eu preciso colocar 100 reais, e eu não quero mais fazer nada com esses 100 reais, eu quero deixar ele paradinho, só que no mês que vem, eu quero pelo menos 101, no outro mês eu quero 102, com aquele mesmo 100, porque se eu conseguisse fazer isso, e nesse segundo mês eu botasse mais 100, eu ia ter aqui 101 daqui, 102, então isso seria uma escala, isso viraria uma escala, certo? Então eu teria aqui, botaria mais 100 em outro mês, aqui eu teria 103, aqui eu teria 102, e assim vai, porque se eu conseguisse trabalhar mais, empreender mais, tocar mais nas festas, fazer mais dinheiro, eu automaticamente colocaria em algo que estaria me gerando mais dinheiro, e eu não estaria colocando, por exemplo, em algo que estaria me tirando mais dinheiro. Então, para mim, ativos e passivos, é o grande segredo para enriquecimento, que é você entender o básico, é você entender o que os grandes, as pessoas mais ricas fazem, porque quando as pessoas têm dinheiro, pode perceber, quando as pessoas têm dinheiro, elas pensam no quê? Elas pensam em gastar? Pensam, elas gastam, talvez muito mais do que você imagina, só que ela, quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa entende esse jogo de dinheiro, ela está sempre olhando para um detalhe, sabe, ela está sempre vendo algo, a gente estava, inclusive, FI, FI News Paper, um abraço, eu encontrei algumas pessoas, alguns investidores de fundos imobiliários, enquanto estive em São Paulo, e é engraçado o quanto essas pessoas, elas não estão só, tipo assim, os maiores, esses caras que já estão grandes, que já são grandes investidores, a gente conhece eles pela internet, como investidores de fundos imobiliários, só que você vai ver, você senta na mesa com esses caras, você começa a falar com esses caras, tu vê que esses caras, eles investem em terreno, eles investem em hotel, sabe, por fora, com o dinheiro deles, por quê? Porque eles entenderam esse jogo, de geração de ativo, então, muitos deles, ou talvez alguns, começaram lá por fundos imobiliários, é o pezinho de entrada, a bolsa de valores, sabe, começa a deixar o dinheirinho parado, para gerar mais ativo, mas depois que você começa a ter, é, é, mais e mais dinheiro, você começa a direcionar, então, desculpa, é, é possível sair da pobreza? É, é fácil? Não, e também não tem uma fórmula secreta, só que você precisa, principalmente, colocar sob a mesa, a sua situação, e ser, é, sincero, o que eu mais vejo, tá, o que eu mais vejo, é as pessoas não serem sinceras consigo mesmo, tipo assim, ai, tá difícil, pô, mas você se colocou na merda, muitas vezes, né, pô, se tá difícil, e você quer sair disso, é possível, só que você vai ter que suar a camiseta, né, eu, eu, eu falei pra vocês aí, nós tivemos o projeto 2030, a gente fez um projeto aqui, aonde eu falei, gente, já alcancei o que eu quero financeiramente, agora eu vou focar na minha saúde e tal, de lá até hoje eu perdi 35 quilos, tô fazendo academia, dieta, indo em médicos, fazendo exames, fazendo tudo, isso a gente já tá aí nos dois, três anos, e, as pessoas, elas querem a solução do problema, mas não estão dispostas a suar, sabe, quando eu decidi que eu iria mudar, não, não, eu sabia que ia ser difícil, pô, não ia ser fácil, não é porque agora eu tinha dinheiro, que eu ia lá e ia fazer uma cirurgia, enfim, nada contra quem faz também, só que, pô, se eu não mudasse a minha cabeça, se eu não fosse sincero comigo mesmo, não adiantava, eu ia lá e ia fazer uma cirurgia, daqui um ano, dois, eu tava gordo de novo, por quê? Porque eu não mudei a forma que eu levo a minha vida, então, quando a gente fala sobre pobreza, riqueza, é, tem muito sim da onde você saiu, às vezes você tá num ambiente ruim, seus pais não te deram nada, e tá tudo, e, né, não é que tá tudo bem, mas assim, infelizmente, é isso, a vida não é justa, né, só que, agora, sair disso, depende se você quer ou não, né, quando a gente tá, quando eu tô falando aqui, quando eu quero falar sobre sair da pobreza, e até eu falei, né, sobre criar múltiplas fontes de renda, é exatamente, você precisa colocar na sua cabeça que, você precisa primeiro solucionar os problemas, você precisa primeiro solucionar os problemas, solucione, os problemas, não fuja deles, tá, o que que é aqui, dívida, empréstimo, cartão de crédito, soluciona, é a primeira coisa que você precisa fazer, pra depois, então, você começar a dar os primeiros passos, a caminho, fora disso aí, que é, então, você começar a gerar renda com outros, você começar a gerar renda com o seu dinheiro, você então vai começar a trabalhar mais, ou vai sobrar dinheiro do seu salário, e você então, beleza, eu não quero mais voltar pra cá, porque, quando você vê alguém, talvez alguns de vocês que estão no chat aqui, podem falar um pouquinho disso, talvez você é o cara que saiu da merda, saiu lá de uma situação ruim, financeiramente, e hoje está numa situação melhor, talvez se você me acompanha aqui, você é um investidor, você começou a investir, teve algum, teve, o Adonias colocou aqui, boa noite, meu jovem, já te acompanho há um bom tempo, os cinco anos já invisto também, já vou com 110 mil, o Adonias já está com 110 mil, então, ele deu os primeiros passos, e assim, quando você sai daquilo ali, quando você sai de algo ruim, você não quer voltar, e aí você vai tomar todos os cuidados, para não voltar, pô, eu hoje, eu tenho hoje uma percepção, da minha saúde, do meu corpo, que eu não tinha, há três anos atrás, perdi peso, e pô, eu estou dormindo melhor, eu estou acordando disposto, eu estou conseguindo dormir cedo, eu estou conseguindo acordar cedo, coisa que eu não fazia, porque eu estava sempre cansado, eu roncava, parecia um porco, e hoje, hoje, eu não ronco, hoje eu durmo bem, hoje eu consigo pegar os meus filhos, ir para a praia, eu consigo pegar os meus filhos, sair de bicicleta, coisa que eu não fazia, e eu não estou magro ainda, só que eu não quero voltar para onde eu estava, vocês entendem? Quando a gente fala de dinheiro, é exatamente a mesma coisa, quando você sai dessa situação ruim, você não quer voltar mais, então, eu hoje, eu ainda me pego pensando, pô, eu não posso gastar demais, porque eu não posso voltar, mesmo que eu já tenha dinheiro suficiente, para pagar as contas e sobrar muito, a gente ainda se pega pensando nisso, exatamente porque a gente não quer voltar para lá, quando você sai da merda, você não quer voltar para lá, entendeu? Só que a tomada de decisão de mudar, quando você está lá dentro, é a parte mais difícil, quando você está lá dentro e você decide sair, pô, parece tudo escuro, parece que você está em uma estrada, dirigindo a 300 km por hora, e você está com o farol apagado, e você não consegue ver nada na sua frente, e não tem nenhuma luz acesa, então, você está correndo, 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 você não consegue parar, só que você também não vê, então, pode ser que a qualquer momento, você bata na parede a 300 km por hora, é exatamente essa a sensação, de que você não tem o que fazer, só que, é exatamente esse momento, que vai diferenciar os próximos anos, que é quando você vai decidir mudar, que é quando você vai pegar e falar, beleza, eu preciso mudar, não é questão de eu quero, é eu preciso, sabe, é você entender que você precisa, pode ser difícil, pode, pode durar muito tempo, pode, pode levar muito tempo, na verdade, não durar, pode levar muito tempo, para você realmente, entrar no zero a zero, e começar a seguir, mas, vale a pena, vale a pena, entendeu, vale a pena você olhar lá para frente, vale a pena, porque daqui a pouco, você está aí, daqui a pouco, você pode comprar o celular que você quer, daqui a pouco, você pode comprar o carro que você quer, hoje eu tenho um carro, que ele é, eu nem fiz as contas, mas, deixa eu fazer um cálculo básico aqui, ele é, o carro que eu tenho hoje, é 100 vezes mais caro, do que esse Fiat Uno, que eu mostrei para vocês, que era o carro que eu tinha, há 10 anos atrás, há 14 anos atrás, vocês entendem, 100 vezes, era impossível, eu ter um carro, que eu tenho hoje, há 14 anos atrás, só que, lá atrás, eu tive que falar, beleza, sem saber o que aconteceu para frente, eu tive que tomar a decisão de mudança, porque, o meu estalar de dedos lá, foi a minha filha, qual é o seu, né, o que está fazendo você pensar na mudança, o que está fazendo você querer sair disso, é possível, mas, não vai ser fácil, né, quando a gente fala aqui, sobre múltiplas fontes de renda, eu quero falar também o seguinte, às vezes, a gente vai na internet, a gente fala assim, né, nossa, o fulano tem 20 fontes de renda, pô, eu nunca vou ter isso, claro, todo mundo tem 24 horas no dia, não adianta, não adianta, então, quando a gente fala aqui, sobre múltiplas fontes de renda, você, que está me ouvindo, você precisa focar, inicialmente, em uma, investimento, investimento, é, o que vai fazer, você, começar, ter escala, ah, Rodrigo, mas eu, eu quero comprar um apartamento, deixa para comprar depois, se você está na merda, você não vai ter dinheiro para o apartamento, isso vai ser pior, porque vai te gerar custos que você não quer, vai te gerar, você vai ter que tirar a documentação, vai te, vai te cobrar condomínio, enquanto não estiver alocado, e é o que eu falei, né, a pior coisa que tem, é quando você está na merda, e a merda, se torna cada vez maior, então, tenta fazer o básico, tenta, é, diluir as suas dívidas, aumentar o quanto você ganha, e começar a investir o seu dinheiro, porque quando você começar a investir o seu dinheiro, você vai ter mais dinheiro, e você vai ter mais dinheiro, e você vai ter mais dinheiro, foi o exemplo que eu dei aqui, se você investir 100 reais no mês, e no mês que vem, aquele 100 virar 101, e você pôr mais 100, você já tem 201, então, esse 101 vira 102, esse 100 que você colocou, vira 101, e você coloca mais 100, agora você já tem 300, e daqui a pouco você tem, vários e várias notas de 100 trabalhando para você, isso, na época que eu comecei, na época que eu comecei a investir, na época que eu comecei a, a realmente fazer sério isso, essa virada de chave, eu pensava muito nisso, eu pensava que, cara, cada 100 reais que eu juntava, era como se fosse um funcionário, então, cada 100 reais que eu tinha, era como se fosse um novo funcionário que eu contratava, então, todo mês, eu contratava novos funcionários, isso queria dizer, isso me trazia a sensação de que os meus negócios estavam indo bem, então, cada 100 reais, pô, no mês eu botei 500, então, caramba, eu botei 5 novos funcionários para trabalhar para mim, esses 5 novos funcionários vão gerar mais dinheiro, para que no mês que vem, eu consiga, ao invés de contratar 5, contratar 10, e assim vai, e quando você vê, você tem uma porrada, um exército de funcionários, entre aspas, aqui trabalhando para você, gerando cada vez mais, contratando cada vez mais, trazendo cada vez mais, e quando eu falo aqui em funcionário, obviamente, eu não estou falando de realmente que você precisa contratar gente, eu estou falando de dinheiro, entenda que o dinheiro que você tem, a nota de 100 reais, a nota de 50, a nota de 10 reais que você tem, que você coloque ela parada, que você investe esse dinheiro, mesmo que você não tenha conhecimento, é como se fosse um funcionário, é como se fosse alguém que vai te gerar mais dinheiro, e aí você consegue transcender, você consegue ganhar dinheiro, mesmo sem que precise trabalhar mais, você pode trabalhar mais, e é aconselhável que você faça, eu sempre, o meu vô, o meu falecido vô, ele falava muito isso, ele falava assim, Rodrigo, você quer ser mais rico, que qualquer um que você conhece? eu falava, sim, ele falava, então você precisa trabalhar mais do que essa pessoa trabalha, e aí quando você olha alguém lá, que está trabalhando 12 horas por dia, pô, eu tenho que trabalhar 13, eu tenho que dar 13, se ele trabalha 14, eu tenho que trabalhar 15, porque você tem que fazer mais, se você está, se a vida te colocou, num momento, onde as coisas não estão bem, você vai ter que fazer mais força, ah, mas o fulano é herdeiro, ah, mas o fulano ganha tudo de mão beijada, cara, que se exploda, uma coisa que eu fazia muito, e isso me tirou muitos anos de vida, não de vida, mas de, isso me atrasou, foi eu querer olhar para os outros, sabe, foi eu querer olhar, para o que as outras pessoas pensam, ou foi eu olhar, para a vida das outras pessoas, então, cara, nós temos que olhar, para aquilo que nós temos que fazer, aonde que eu quero chegar, e como que eu vou fazer, que se exploda como o outro está, por isso que, aqui na internet, para quem me acompanha, vocês percebem que, assim, eu tenho bastante hater, as pessoas, não é normal, na verdade, não sou eu, não é específico meu, a internet é assim, eu não dou muita moral, eu fico brincando, eu tiro sarro, por quê? Porque, cara, eu não consigo conceber, alguém que para, perde tempo, para cuidar da vida, das outras pessoas, eu era assim, lá nos meus 18, 19, 20 anos, mas hoje eu não consigo ser assim, hoje eu tenho as minhas coisas, hoje eu foco nas minhas prioridades, hoje, por exemplo, eu tenho como prioridade, o Clube do Milhão, ele é a minha prioridade, pô, Rodrigo, mas a gente gostava, quando tu fazia vídeo, sobre funeobiliário, desculpa, eu não vou fazer, não do jeito que eu fazia, para mim, é muito mais legal, fazer essas aulas, essas lives mais longas, e eu nunca vou deixar, de falar sobre funeobiliário, só que, eu quero fazer algo a mais, eu quero levar o conhecimento para as pessoas, porque eu não quero ficar aqui falando relatório gerencial do MXRF, para mim não agregue nada, vocês entendem? então, quando a gente está falando sobre tomada de decisão, quando a gente está falando sobre você sair do local que você está, cara, não vai ser fácil, não vai, não vai, quando eu venho aqui e falo sobre funeobiliário, que a gente falou muitos anos aqui no canal, eu coloco 700 pessoas ao vivo, agora eu coloco 90, e está tudo bem, por quê? porque é o começo, é o recomeço, de novo, a gente vai falar sobre investimento, a gente está falando sobre investimento, só que é um pouco mais amplo, o que eu quero dizer para você é que todo começo é difícil, não importa aonde você está, o que importa é aonde você quer chegar, então, quando a gente fala sobre sair, quando a gente fala sobre sair da pobreza, sair de uma situação ruim financeira, não existe caminho fácil, você precisa olhar para a sua situação, e o que eu posso te dizer é, a partir do momento que você olhar para a sua situação, fizer esse filtro que eu te falei, que você olha, põe as suas dívidas, tenta estudar uma forma de você sair delas do melhor jeito possível, se tiver alguém que você pode pedir dinheiro emprestado, faz, que se exploda o que dizem no YouTube, faz, a vida é sua, controla a sua vida, só você conhece a sua situação, só você conhece, só você sabe aonde você pode chegar, mas algumas coisas, a matemática, ela ganha, ativo e passivo, não compre nada que vai te gerar mais dívida, não compra apartamento para investimento, não é investimento para você, não é, eu hoje posso comprar um apartamento à vista e colocar para alugar, se eu ficar um ano com esse apartamento, tendo que pagar condomínio, eu consigo, talvez o Rodrigo de 10 anos atrás não conseguisse, então talvez um apartamento na planta para o Rodrigo de 10 anos atrás seria um problema, e não investimento, não ativo, ter um carro é passivo, ah Rodrigo, mas eu quero trabalhar de Uber, tenta de todas as formas alugar, para que você não tenha esse passivo nas mãos, ah Rodrigo, mas eu quero comprar uma moto para entregar a de iFood, tenta alugar, tenta não assumir passivos, quanto mais você ter de dinheiro trabalhando para você, melhor vai ser a sua vida daqui para frente, e eu até coloquei na thumb do YouTube falando o seguinte, a sua vida vai mudar em seis meses, se você começar a organizar a sua vida financeiramente, da noite para o dia, todo o resto começa a se encaixar, pelo que eu falei no começo, você começa a ficar mais livre, você começa a ficar mais leve, pô, você tem um dinheiro de reserva de emergência, você começa a dormir mais tranquilo, porque se amanhã chegar uma dívida de dois mil reais que você não sabia, você vai ter dinheiro, hoje, talvez se chegar uma dívida de dois mil reais, você não tem, e aí você não dorme, está chegando o dia 10, o mês está acabando, o mês vai recomeçar, e tem que ter dinheiro de novo, e se você não tiver, ferrou, entendeu? Então, quanto mais dinheiro você ter, quanto mais você ter essa liberdade, melhor vai ser o todo, você vai conseguir fazer as suas coisas melhor, você vai conseguir trabalhar mais, você vai ficar mais feliz, então, comece a fazer essa organização, é possível que você saia da pobreza, e digo mais, é possível que você saia de qualquer situação que você está, só que só você consegue fazer isso, não existe um segredo, que eu venho aqui te dizer, olha, faça isso, 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 esses três passos, não, o segredo é, ajeita a sua vida, porque só você conhece, e depois você começa a gerar mais dinheiro, porque você vai começar a ter mais dinheiro, e aí você coloca dentro de um investimento, e acabou, investe esse seu dinheiro, vai trabalhar, e vai viver a sua vida, a partir do momento que você tiver uma vida financeira um pouco mais estável e tranquila, você vai conseguir viver a sua vida com muito mais tranquilidade, hoje, graças a Deus, eu tenho aqui os meus filhos, eu tenho uma liberdade, eu posso sair com eles, eu posso fazer o que eu sempre quis, entendeu? Mas para que eles pudessem ter essa vida de hoje, de estudar em uma escola particular, de ter um carro bom para levar, de ter a mãe em casa disponível para eles, eu tive que me ferrar, então assim, eu tive que fazer o que foi preciso, para que eles tivessem essa vida de hoje, talvez você vai fazer pelos seus pais, talvez você vai fazer só por você mesmo, e está tudo bem, o que importa é que você faça, o que importa é que você faça, no mundo inteiro existem pessoas, que fazem exatamente a mesma coisa, que é ter o máximo de ativos possíveis, e saem das situações mais terríveis que existem, então não importa onde você está, existe um caminho de saída, e esse caminho é esse que eu te expliquei aqui, organiza primeiro as suas dívidas, porque isso é importante, se você não tiver dívida, melhor ainda, se você estiver me assistindo, é novo, cara, se você é novo, não compra celular, não compra carro, não compra moto, não compra, compra um curso, compra livro, estuda, faz dinheiro, porque fazer dinheiro, é a parada mais difícil que existe, investir o dinheiro, não é difícil, fazer dinheiro é difícil, e a maioria das pessoas, se pega trocando as coisas, elas querem comprar Bitcoin na baixa, elas querem comprar Ethereum na baixa, elas querem achar a nova Magazine Luiza, elas querem comprar um terreno muito barato, porque vai valorizar, só que elas às vezes esquecem de que trabalhar mais é mais garantido, e você pode colocar de novo, o exemplo que eu usei dos funcionáriozinhos, quanto mais você trabalhar, quanto mais dinheiro você colocar na sua conta, quanto mais dinheiro você tiver parado, quanto mais investimentos você fizer, melhor é para você, é como se você tivesse mais e mais funcionário, a cada nova moeda, a cada novo R$10, que você coloca lá parado, tá bom? E sobre onde investir, certo? Sobre onde investir, a gente não vai entrar nessa aula aqui, mas se você quiser, Clube do Milhão aqui embaixo, primeiro link na descrição, para você aprender a investir, usar os investimentos que nós temos ali, as recomendações que nós temos, que são as mesmas recomendações que eu faço para a minha carteira, então se você quiser investir sem medo, só jogando dinheiro para dentro, primeiro link na descrição, com sete dias gratuitos. Beleza? O Ricardo colocou aqui, chega o momento que o leque da diversificação, peraí, deixa eu tirar aqui, chega o momento que o leque da diversificação sai de investimentos em bolsa, é importante também, a velha história, nunca coloco todos os ovos na mesma cesta. Exatamente, é exatamente assim que acontece, só que às vezes as pessoas elas querem, eu sempre falo isso, não tenha pressa, o começo é doloroso, e é doloroso para todo mundo, então é muito mais fácil, você ir com o tempo diversificando, quanto maior você for, você diversificar, do que você querer diversificar no começo, as pessoas acham que, não, eu tenho que ter Bitcoin, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, cara, você não tem que ter, você tem que ter mais dinheiro, que se exploda, pode ser mais dinheiro na poupança, você tem que ter mais dinheiro, não importa onde, agora colocar onde você não sabe, é um risco também, que você não precisa correr, então, para você sair da pobreza, não é difícil, é questão de organização de dívida, e depois você começar, a criar o seu exército aí, de dinheiro trabalhando para você, essa é a realidade. Fala Rodrigão, seu fã de Nova York, manda uma bênção apostólica, para nós aqui, abraço, tamo junto, Vander, um abraço, meu amigo. Uno é o blindado brasileiro de sucesso, é isso aí, tenho saudades, inclusive, se eu achasse ele, eu compraria ele para restaurar, mas eu nunca mais achei, nem pela placa, eu acho que, inclusive, já deve ter ido para o, já arrasta para cima, certo? Então, uma live um pouco diferente, um pouco fora do, da nossa zona de conforto, um pouco fora daquilo que a gente costuma falar aqui, mas talvez até mais próximo do que era a live cafezinho, que era um pouco mais de mentalidade, um pouco mais de, assim, um pouco mais amplo, foi um tema que eu quis aí falar, quis abrir um pouco mais da minha história, um pouco mais de detalhe do que eu ainda não tinha falado com vocês, e é importante para que, tipo assim, talvez você que está aqui me ouvindo, que já me acompanha, manda esse vídeo aqui, joga no grupo da família, joga live no grupo da família, aí a hora que acabar, porque, às vezes, vai ser um choque de realidade para quem precisa. Rodrigo, no mês que vem, já ganharei dividendos suficientes para comprar mais cotas de FIIs e poder assinar o clube. Tamo junto, Leonardo, tamo junto, fico feliz, cara, fico feliz que você, esteja crescendo cada vez mais, tá? A prova, a prova de que funciona, é que todos vocês, se começarem a colocar aqui no chat, testemunhos, as pessoas verão, tipo assim, não é o Rodrigo, não é o Primo Rico, não é o Tiago Negro, é qualquer um, qualquer ser humano que for lá hoje, comprar uma cota de fundo imobiliário, ou colocar um tesouro direto, que você põe com 100 reais, daqui 30 dias vai ter mais dinheiro. É isso, né? Então, nada mais simples do que você gerar ativos, do que você ter uma geração ali de renda, né? Você ter ali várias gerações de renda, múltiplas fontes de renda, para que você tenha cada vez mais dinheiro. A parte mais difícil, de novo, é você se organizar financeiramente e sobrar dinheiro, ou gerar mais dinheiro. Essa é a parte mais difícil. Hoje o Ativa LZR já colocou o dinheiro de um almoço no meu bolso. É isso aí. O Danilo, o Danilo, ele coloca, ele faz sempre essa brincadeira lá no Instagram dele, né? Ele vai cortar o cabelo, ele bota, ó, 10 cotas do fundo tal, cortam o cabelo todo mês. E é uma realidade, né? Você ter essa geração de renda, e é uma geração de renda fácil de se fazer, acaba sendo bom. Tudo começou em uma live sua, ano passado, dizendo que ia arrancar a minha orelha, se eu ficasse no DCFF, de lá pra cá, só aprendizado. Não lembro disso aí não, hein? Não lembro disso aí não, mas, pô, fico feliz que tenha servido. Fico feliz que você tenha ouvido a sugestão que eu te dei aí, e que tenha feito sentido pra você. Te acompanho faz um tempinho também. Comecei por ABCP também. Conheço a tua história. Tamo junto, Douglas. É, comecei por ABCP. Hoje contei um pouquinho mais da história, um pouquinho mais profundo, mas foi o primeiro ativo que eu tive, cara. Foi o primeiro ativo que eu tive, porque eu conheci ele pessoalmente, fisicamente, e eu... E como eu contei na live hoje, né? Eu não queria ficar me estressando, e na época também não tinha tanta informação. Então, cara, eu só queria gerar mais dinheiro, era isso. Foquei em trabalhar, com o tempo fui ganhando mais, fui empreendendo, saí desse negócio de som, pô, e aí comecei a botar os meus negócios, comecei a ganhar cada vez mais dinheiro, e ganhava cada vez mais dinheiro, investia cada vez mais. Então, os meus dividendos começaram a bater 10 reais, 100 reais, 500 reais, mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, e assim foi. Assim como todos vocês, cara. Tenho certeza que vocês começaram com um real, com 10, alguns já estão com 100, outros vão chegar em mil, e assim vai, entendeu? E assim vai. Agora, imagina daqui 15 anos, né? Imagina daqui 15 anos. Vários de vocês aí começaram, nos últimos três anos, a fazer isso. Quatro anos, né? 2019 pra frente. Então, imagina aí, nos próximos 10 anos, como vocês vão estar, né? Voando. Todos nós estaremos, porque é isso, né? Com certeza, mais e mais gente. Tomara que esse vídeo impacte mais pessoas que estão fora desse mercado, que ainda não investem, e que querem aprender sobre isso. Acho que foi um choque de realidade pra quem servir. Se você gostou desse vídeo, quem tá ao vivo comigo, quem tá no gravado, deixe seu like, que é importante. De novo, manda essa live aqui no grupo da família, né? Ou no grupo dos amigos aí, quem sabe alguém, quem sabe é o choque de realidade que alguém precisa. Fechou? Vou ficando por aqui. semana que vem temos live de novo. Acho que essa semana farei mais, né? Voltei aí de São Paulo. Então, essa semana acho que faremos mais lives aí, talvez ao meio-dia, fazendo um react, falando aí um pouco mais profundo sobre investimentos também, porque não. Fechou? Tamo junto, um abração, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.